Agora estou feliz, seguindo este caminho Jesus está comigo, já não ando mais sozinho Agora estou feliz, seguindo este caminho O caminho que eu sigo é o caminho de Jesus Ele me tirou das trevas e me trouxe eu pra luz Ele me tirou das trevas e me trouxe eu pra luz O caminho que eu sigo é o caminho de Jesus Tem que ter muita coragem, se cuidar pra não cair Este caminho é estreito e não é fácil de seguir Este caminho é estreito e não é fácil de seguir Tem que ter muita coragem, se cuidar pra não cair Subiremos lá pro céu, acabará nossa peleja Jesus está voltando, vem buscar a sua igreja Subiremos lá pro céu, acabará nossa peleja He hei, gol glória Vai arrematando, garanteiro Eu sei que o caminho é estreito, mas estamos aí Vamos seguindo, vamos subindo pro céu Só capricho pra não errar, não deslizar Porque se cair fora o caminho é estreitinho Vai arrematando Mas Jesus deve estar voltando Valeu, abraço a todos vocês e até a próxima Em nome de Jesus E vamos indo pra casa de oração Vamos orar Você que gosta de orar, vamos lá E você que não gosta, vai se acostumando Porque lá no céu só vai entrar os que clamam o Senhor Vamos orar, vamos orar, vamos orar Porque o crente não vive sem oração Vamos orar, vamos orar, vamos orar Pra derrubar as muralhas e vencer a tribulação Vamos orar, vamos orar, vamos orar Porque o crente não vive sem oração Vamos orar, vamos orar, vamos orar Pra derrubar as muralhas e vencer a tribulação O mundo velho do jeito que ele tá indo De dia a dia tá se tornando o pior Porque o pecado já está contaminando De pouco a pouco chegando ao nosso redor E nós sabemos que somos filhos de Deus E para nós ele tem uma solução O nosso Deus, ele é o dono da batalha Pra derrubar as muralhas, só com o joelho no chão O nosso Deus, ele é o dono da batalha Pra derrubar as muralhas, só com o joelho no chão Vamos orar, vamos orar, vamos orar Porque o crente não vive sem oração Vamos orar, vamos orar, vamos orar Pra derrubar as muralhas e vencer a tribulação Vamos orar, vamos orar, vamos orar Porque o crente não vive sem oração Vamos orar, vamos orar, vamos orar Pra derrubar as muralhas e vencer a tribulação Vamos orar, vamos orar, vamos orar Porque o crente não vive sem oração Vamos orar, vamos orar, vamos orar Pra derrubar as muralhas e vencer a tribulação O mundo velho do jeito que ele tá indo De dia a dia tá se tornando o pior Porque o pecado já está contaminando De pouco a pouco chegando ao nosso redor E nós sabemos que somos filhos de Deus E para nós ele tem uma solução O nosso Deus, ele é o dono da batalha Pra derrubar as muralhas só com o joelho no chão O nosso Deus, ele é o dono da batalha Pra derrubar as muralhas só com o joelho no chão Vamos orar, vamos orar, vamos orar Porque o que a gente não vive sem oração Vamos orar, vamos orar, vamos orar Pra derrubar as muralhas e vencer a tribulação Eu não vou orar, vamos orar, vamos orar Pode falar em mim, pode continuar falando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Pode falar em mim, pode continuar falando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Tem gente da língua nossa, história mais do que pipoca. Não tem tempo pra Jesus, mas tem tempo pra fofota. Anda sempre cabisbaixo, anda só de cara fria. Vê cuidar da vida dele, cuida mais da vida alheia. Pode falar em mim, pode continuar falando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Pode falar em mim, pode continuar falando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Pode falar em mim, pode continuar falando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Pode falar em mim, pode continuar falando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Querem puxar meu tapete pensando em me derrubar. Mas eu sempre estou seguro na mão de Jeová. Vou fazendo meu trabalho, sempre alegre e contente. Quem tentou falar em mim, deu com a língua nos dentes. Pode falar em mim, pode continuar falando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Pode falar em mim, pode continuar falando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Pode falar em mim, pode continuar falando. Pode falar em mim, pode continuar falando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Pode falar em mim, pode continuar falando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Jesus veio a este mundo pra salvar a humanidade. O povo ficou com a mentira, não aceitaram a verdade. Jesus não tinha pecado, era um jeito de matar. Sendo eu um pecador, o quanto que não vão falar. Pode falar em mim, pode continuar falando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Pode falar em mim, pode continuar falando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Vamos deixar que o Luiz Guarudo fique falando. Vamos ir, vamos, meus queridos. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Tanto mais o povo fala, mas Jesus vai me abençoando. Hoje eu acordei bem cedo, para atender o telefonema. Um amigo que me ligou, para contar da sua vida, os problemas. Ele me pediu chorando, que fizesse a ele uma oração. Que sua vida já não tem mais jeito, e pra ele não tem mais solução. Foi aonde eu pereci Jesus, se ele quisesse aceitar. E abrisse o seu coração, e deixasse o Jesus entrar. Ali eu dobrei meu joelho, e por ele comecei a orar. E senti a mão do meu Senhor, esta canção eu comecei a cantar. Aceita Jesus, aceita, aceita Jesus, aceita. Se tua vida anda à porta, faz com Jesus tua vida em direita. Aceita Jesus, aceita, aceita Jesus, aceita. Se tua vida anda à porta, faz com Jesus tua vida em direita. Aceita Jesus, aceita, aceita Jesus, aceita. Se tua vida anda à porta, faz com Jesus tua vida em direita. Aceita Jesus, aceita, aceita, aceita Jesus, aceita. Aceita Jesus, aceita, se tua vida anda à porta, faz com Jesus tua vida em direita. Aleluia, 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 aleluia. Aceita Jesus, aceita, 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 ace Cuida de mim, só em Jesus e é que eu devo de confiar. Cuida de mim, ó meu Jesus, cuida de mim, só o Senhor e é que pode me cuidar. Cuida de mim, ó meu Jesus, cuida de mim, só em Jesus e é que eu devo de confiar. Maldito homem é que confia no homem, essas palavras na vida escrito está. Uns confiam em carro e outros cavalo, só em Jesus e é que eu devo de confiar. Cuida de mim, ó meu Jesus, cuida de mim, só o Senhor e é que pode me cuidar. Cuida de mim, ó meu Jesus, cuida de mim, só em Jesus e é que eu devo de confiar. Cuida de mim, ó meu Jesus, cuida de mim, só em Jesus e é que eu devo de confiar. Cuida de mim, ó meu Jesus, cuida de mim, só o Senhor e é que pode me cuidar. Cuida de mim, ó meu Jesus, cuida de mim, só em Jesus e é que eu devo de confiar. Maldito homem é que confia no homem, essas palavras na vida escrito está. Uns confiam em carro e outros cavalo, só em Jesus e é que eu devo de confiar. Cuida de mim, ó meu Jesus, cuida de mim, só o Senhor e é que pode me cuidar. Cuida de mim, ó meu Jesus, cuida de mim, só em Jesus e é que eu devo de confiar. E aí, cateiro velho, vamos retornando pra casa, alegre, porque Jesus tá cuidando de nós, Jesus cuidou nós, trouxe nós, eu vou levar de nós, ó meu Jesus e é que eu devo de confiar. E aí, se volta pra casa, vai arrematando, velho, cuida de nós, Jesus. E aí, se volta pra casa, vai arrematando, velho, cuida de mim, só em Jesus e é que eu devo de confiar. E aí, se volta pra casa, vai arrematando, velho, cuida de mim, só em Jesus e é que eu devo de confiar. E aí, se volta pra casa, vai arrematando, velho, cuida de mim, só em Jesus e é que eu devo de confiar. E aí, se volta pra casa, vai arrematando, velho, cuida de mim, só em Jesus e é que eu devo de confiar. E aí 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 Eu só parei de sofrer Depois que aceitei Jesus Ele é quem me dá força Pra carregar minha cruz Ele derramou seu sangue Pra perdoar os meus pecados Hoje sou homem feliz Porque sou abençoado Hoje sou homem feliz Porque sou abençoado Eu só parei de sofrer Depois que o mundo eu deixei Eu encontrei meu Jesus Pra ele eu me entreguei Ele entrou na minha vida Mudando meus pensamentos Minha vida é diferente Acabou meu sofrimento Minha vida é diferente Acabou meu sofrimento João 1010 está escrito Que é pra você e pra mim O ladrão vem pra matar Pra roubar e destruir Jesus deu uma palavra Que me encheu de esperança Que me encheu de esperança Eu vim pra que tenho vida Ei, vida com a mudança Eu vim pra que tenho vida Ei, vida com a mudança E aí wíde e sperança Eu vim pra que tenho vida E aí A CIDADE NO BRASIL Vai solando essa sanfona com esses dedos gidos E é pra Jesus Quero mandar um abraço pra todos esses gaiteiros, sanfoneiros Vai meu abraço, vai solando essa sanfona, gaiteiro Vai meu abraço, vai solando essa sanfona, gaiteiro Vai meu abraço, vai solando essa sanfona com esses dedos gidos Vai meu abraço, vai solando essa sanfona com esses dedos gidos Vai meu abraço, vai solando essa sanfona com esses dedos gidos Vai meu abraço, vai solando essa sanfona com esses dedos gidos Vai meu abraço, vai solando essa sanfona com esses dedos gidos Vai meu abraço, vai solando essa sanfona com esses dedos gidos Vai meu abraço, vai solando essa sanfona com esses dedos gidos Vai meu abraço, vai solando essa sanfona com esses dedos gidos Glória a Deus e Aleluia Vai virando pro teu lado pra não fazer buraco no chão Bata palma e dá glória a Deus Eita gaiteiro velho Vai arrematando gaiteiro velho